teclado hebraico Shalom pessoal, tudo bem com vocês? então hoje estaremos falando sobre teclado hebraico quando o assunto é teclado hebraico nós temos duas opções uma seria habilitar o teclado que já vem com o seu aparelho e a outra seria você estar baixando na Play Store o teclado Hebrail Nikud então vamos primeiro estar habilitando você vai então em configurar depois você desce até idioma e entrada vai até de board depois você clica em idiomas adicionar teclado clica em pesquisar digita hebraico clica nele e concluído pronto, ele já está habilitado se por algum motivo você quiser excluir então você clica no lápis seleciona o teclado hebraico e exclui ali na lixeira bom, então agora vamos estar aí testando ambos os teclados para ver aí as suas funcionabilidades bom, para você usar o teclado que acompanha o seu aparelho você clica aqui nesse globo e pronto aqui está o alfabeto hebraico para você ele está utilizando o único problema é que nesse teclado você não tem aí os sinais maçoréticos ou seja, você não tem as vogais para isso você habilita o teclado Hebrail Nikud que já foi instalado no nosso aparelho clicando aqui embaixo então aqui embaixo você alterna entre ambos os teclados bom, então aqui além do alfabeto você tem aí os sinais para você estar utilizando e auxiliando aí no seu aprendizado bom, essa é a única forma aí que eu conheço de você estar adicionando os sinais maçoréticos com esse teclado ele é totalmente gratuito estará o link para você estar baixando aí na descrição do vídeo e por hoje é isso pessoal para você estar então aí depois saindo desse teclado você apenas alterna aqui embaixo novamente e pronto clicando aqui está em português novamente sem grandes dificuldades bom então se você gostou deixe o seu like, compartilhe e até mais, valeu!